Pam 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 pam, olha esse cabelo, ele não tem jeito. Desculpa. Tem um gênero de literatura de mangá japonês, tem no anime também, que é o seguinte, é um cara que não tem nada de especial com ele, absolutamente nada. Um cara regular. E aí, todas as mulheres gostam dele. O gênero desse tipo de literatura de mangá japonesa, a Nilce tá colocando na tela porque ela vai ter que fazer pesquisa depois. Mas existe, é um gênero. Mas o que acontece? Não tem um equivalente a isso no ocidente. Se tiver, é alguma obra isolada, mas não tem um gênero, não é uma coisa igual no Japão que tem 30 mangás com esse tema. Mas o que o ocidente fez? Criou o Crepúsculo, que é basicamente a versão feminina desse tipo de literatura japonesa. Porque a Bela, em teoria, ela é pra ser uma menina que não tem nada de especial com ela. Ela é totalmente regular. Ela não é super inteligente na escola, ela não é super bonita, ela não é super interessante. É uma menina regular. Mas por algum motivo, o vampiro bonitão e o lobisomem bonitão, tipo assim, disputam ela. Mas essa coisa do cara se atrante no mangá japonês é muito estranho. O que a gente recebe normalmente de cultura japonesa aqui do Brasil, de anime e mangá, é exatamente o oposto disso. Eu lembro que o primeiro anime que estourou no Brasil, o primeiro a fazer muito sucesso, foram os Cavaleiros do Zodíaco. Os caras eram fortes, porque tipo assim, eles penavam e eles nem eram os mais fortes. Eu lembro que quando mostrou o treinamento do Seiya, ele pendurado num precipício, criança, fazendo abdominal, com o pé preso de cabeça pra baixo num penhasco. Aí era o moleque. Não faça isso em casa. Aí ele virou Cavaleiro do Zodíaco. Aí você pensa, ele vai ser forte, que o cara ralou. Não, ele era Cavaleiro de Bronze, ele era dos mais fracos, véi. Aí como assim, véi? O cara ralou pra caramba, ainda tem mais. Tem esse contraste, tem esses dois absurdos, sabe? Você tem o Seiya fazendo abdominal no penhasco, preso pelo pé, com seis anos de idade, pra virar Cavaleiro de Bronze, que é um porcaria. A última, a casta mais baixa. E do outro, você tem os caras que não fazem nada e as meninas são apaixonadas. O diário de Bridget Jones. É a mesma coisa. É a mesma coisa. O diário de Bridget Jones. Uma mulher totalmente normal. Não, ela não é normal. Ela é comprometida, no sentido de ter comprometimento mesmo. Porque assim, ela é desastrada. E os caras, por algum motivo não, sem motivo nenhum, correm atrás dela. Não, e não são qualquer cara. São tipo os dois nele. Tipo, é o Derek correndo atrás dela, né gente? Não, não. Muita gente que consome, se coloca no lugar daquela pessoa. Isso vive naquela fantasia da pessoa de se tornar interessante sem fazer nada. Você tá estudando pra tirar nota boa na escola, você tá lendo livro pra ter assunto pra falar com todo mundo. Você tá indo na academia sete vezes na semana. Não, mas tem aquela moça do livro, tem aquele cara do mangá que todo mundo cai por ele ali. Tá todo mundo interessado. Mas eu tava conversando com a galera sobre isso esses dias no Twitter. Às vezes a gente se sente muito mal porque justamente essa fantasia de que eu não vou fazer nada e eu vou ser interessante pra alguém. A pessoa quer que isso seja a realidade dela. Só que isso é muito fantasia. Esse negócio de eu vou ser uma pessoa que não se esforça. Que não lê. E as pessoas vão me achar o máximo. Você... Não, não vão. A realidade não é assim. Às vezes a gente acha que as pessoas tem o dever de investir na gente. E não tem. A única pessoa que tem dever de investir em você de verdade é você. Se você não se acrescentar como ser humano, não se desafiar e romper seus limites, ninguém vai fazer isso por você e ninguém vai querer que você faça de verdade, não é? As pessoas normalmente não querem competição. Agora nós estamos aqui com a doutora Nilce, tá? Agora, ao vivo, respondendo as perguntas aí dos... Não é ao vivo, é gravado. ...da audiência, tá? Que tem dúvidas sobre relacionamento. Por favor. Mas é um negócio que sempre me incomodou. Porque às vezes eu vejo as pessoas reclamando de solidão e tudo mais, mas não é porque elas estão solitárias de verdade. É porque elas querem pertencer a um grupo que elas idealizaram, que elas acham que tem um status melhor que o delas. Quando tem um monte de gente em volta dela que acha ela interessante em algum aspecto e ela está menosprezando essas outras pessoas que acham ela interessante. Tá te deixando triste não é o fato daquela pessoa, daquele grupo de pessoas te descartar. É o fato de você dar valor pra isso, tá? Você dar valor pra aquelas pessoas. Tem um monte de gente que se me desprezar na vida, eu não tô nem, eu falei, vou passar bem. Só que tem um grupo de pessoas que você valoriza por algum motivo, aí você tem que analisar o porquê, que se essas pessoas te desprezam você se sente triste. Quando eu fazia prézinho foi a minha primeira interação social fora da família. Tipo, eu vim da minha família onde eu era, né, a pessoa que tinha todas as atenções, para cair num mundo hostil onde eu não era o centro das atenções. Aí o segundo problema, a minha família não tinha dinheiro. Nessa escola os meus coleguinhas tinham dinheiro. Tinha uma condição financeira muito boa e pior, todos eles se conheciam. Eu não conhecia ninguém, eu era mais nova que todo mundo porque eles tinham seis, eu tinha cinco, porque eu fazia aniversário em agosto. Era Durango Kid, não tinha os brinquedos que eles tinham, não tinha videogame, não participava daquele universo deles. Conclusão, eu não conseguia interagir com ninguém. Com ninguém que eu queria. Porque estudava nessa escola, na mesma época que eu, a filha da zeladora da escola. Eu queria ser amiga da filha da zeladora da escola? Não. Não. Eu não queria ser amiga da filha da zeladora da escola. Porque eu queria participar do grupinho bacana, que não me aceitava. Aí ficávamos nós duas no recreio sem interagir uma com a outra, cobiçando a interação com aquela galera que não queria interagir com a gente. Eu não me orgulho disso não, tá? Eu tinha cinco anos. Mas isso foi só nas primeiras semanas, porque depois eu comecei a interagir com a menina filha da zeladora e a gente começou a fazer algumas brincadeiras muito interessantes entre nós. E aí a nossa interação chamou a atenção de algumas meninas daquele outro grupo, que começaram a se interessar pela brincadeira que a gente fazia, que era realmente muito divertida. E aí, a gente quebrou isso. Quem lembra desses detalhes do pré-primário? Eu lembro bem dos detalhes do pré-primário. Cara, eu lembro de tudo. Eu lembro, inclusive, do menino que eu gostava e que eu quis dançar com ele na festa junina. Mas é isso, tá? Se você ficar triste aí, tá carente, não tem amigos, dá uma olhada se você não tá desprezando aquele potencial melhor amigo seu. Alguém da família. Ou porque ele talvez é meio vesgo, ou porque ele é meio estranho. Ou porque você acha que o status social dele não é o que você está desejando. Sim, acontece muito. Então, pense nisso, tá? E às vezes você tá desperdiçando a chance de ter um grande amigo aí que vai ser sua duplinha de arrebentar no recreio. Entendeu? Ele vai ser o Robin pro seu Batman, tá? É isso. Eu acho que eu vejo vocês na próxima. Tchau. Tchau. Tchau.